Olá pessoal, tudo bem? Mais um show de artesanato com cestos lindíssimo de fibra sintética, todos de cor argila. Nos ajude aí, tá bom? Assistindo este vídeo até o final, tá bom pessoal? Faça as três coisas pessoal, nos ajude, tá bom? Toque nas notificações, dê o like, tá bom? E compartilhe o vídeo para que nosso canal venha a ser mais conhecido, tá bom? Nos ajude aí. Obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso canal, tá bom? Você que é inscrito e você ainda que não tomou sua decisão, tem assistido os nossos vídeos, mas não é inscrito. Inscreva-se no canal, tá bom? Nos ajude aí, porque eu vou deixar vocês assistindo este show de artesanato e com essa bela música. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.